Como pode um Deus tão grande, cheio de autoridade E o insignificante, cheio de maturidade Como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? Tão perfeito em bondade, infinito em saber E eu tão cheio de maldade, sem nada pra oferecer Como pode amar alguém que só sabia errar? Como pode me amar se nada eu tenho pra te dar? A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos Mais sincero e disposto pra então ser Sua casa mesmo parecendo que estava sem jeito Só o teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu O teu amor reforma o pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções me ama Ele sempre te amou Sem querer nada em troca A não ser um coração fraco, pequeno e cheio de defeitos Mais sincero e disposto pra então ser Sua casa mesmo parecendo que estava sem jeito Só o teu amor transforma o que parecia o fim O teu amor mudou tudo em mim Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu O teu amor transforma o pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções me ama Me ama Me ama Me ama Sou casa abandonada Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Sou casa abandonada, se estiver sem Deus Peregrino na jornada, sem Ele não existe eu Teu amor reforma o pior dos corações Sem querer nada em troca Além das emoções me ama Além das emoções me ama As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti Vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos Erros e acertos Mas há uma promessa Eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar Falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus? Não, não há Ele já sabe tudo o que eu preciso Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisar Falar Quem é como o meu Deus? Não, não há Se Ele permitiu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem Me vê cantando Não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu estou bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Que Deus fará Um Deus rodeado de glória És adorado Vinte e quatro horas Os serafins cantam Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu, um homem tão falho E de ir por os lábios O que um Deus tão grande Assim, vê o dia importante Em mim Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Como dizer Como dizer não Para o teu chamado Você me deste um som Para ser usado Somente para a tua glória Somente para a tua glória Então me toca Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma E me transforma Como dizer não Como dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me transforma Se me transforma Para ser usado Para a tua glória Somente para a tua glória Geração eleita Geração eleita Sacerdócio real Povo exclusivo de Deus Nação santa Santa Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me Como dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deste um som Para ser usado Para a tua glória Somente para a tua glória Somente para a tua glória E para a tua glória E para a tua glória E para a tua glória Se não fosse o Senhor O que seria Daniel Depois da cova O que seria Jó Depois da prova O que seriam de três jovens na fornalha Se não fosse o Senhor Grito não derrubaria muralha Se não fosse o Senhor Nenhum vento poderia Abrir o mar Ou sequer um cego voltaria A enxergar Pedro sobre as ondas caminhou Mas nada disso existiria se não fosse o Senhor O que dizer de mim Que eu seria sem o Seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim que não sou nada Escolheu meu coração pra ser Sua morada Separou-me para ser o Seu adorador E hoje eu estou de pé E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor O que dizer de mim Quem eu seria sem o Seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim que não sou nada Escolheu meu coração pra ser Sua morada Separou-me para ser o Seu adorador E hoje eu estou de pé E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Minha força, meu sustento Minha força, meu sustento Minha rocha inabalada O Deus vivo e inconfundível Grande, forte e imensurável É o ar que eu respiro É o ar que eu respiro Me sustenta no caminho Posso estar com o mundo inteiro Mas sem Ele estou sozinho Minha força, meu sustento Minha força, meu sustento Minha rocha inabalada Minha força, meu sustento O Deus vivo e inconfundível Grande, forte e imensurável Grande, forte e imensurável É o ar que eu respiro Me sustenta no caminho Posso estar com o mundo inteiro Mas sem Ele estou sozinho Se não fosse o Senhor Se não fosse o Senhor Ele é Quem me sustenta em meio a tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim que não sou nada Escolheu meu coração Para ser sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Por causa do Senhor Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Eu estou de pé Por causa do Senhor Eu estou de pé Eu estou de pé Eu estou de pé Aprendendo Fica sossegado Uma história que você vai interpretar Então calma, tá chegando É que eu estou caprichando E você vai ver Eu estou te preparando Para receber tudo que eu tenho para entregar Você não faz ideia Você não faz ideia Vai impressionar Eu estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá A história que eu escrevi A história que eu escrevi Borracha não apaga Foi eu quem escrevi A história que eu escrevi Já tem dia Já tem dia e hora Pra acontecer Eu te prometi Eu estou te preparando Para um novo tempo Que já vai chegar Pra linda história Que você vai interpretar Calma, tá chegando É que eu estou caprichando E você vai ver Eu estou te preparando Pra receber tudo que eu tenho Pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Eu estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender Mas você vai entender Que tudo tem Um propósito Deus não te dá uma prova além Do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir De inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além Do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir De inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E todo choro que foi derramado Vai lavar toda a dor do seu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel Porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai ser testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoou você E vai ser feliz A minha vida vai ser testemunho A minha vida vai seraves A minha vida vai ser testemunho A minha vida vai ser testemunho Que eu tô cansado Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Se precisar é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Se precisar é só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Mesmo sendo falho Inúmeros defeitos Sei que dou trabalho E que não sou perfeito Já cheguei até pensar Tantas vezes em parar É que toda vez Que eu fico tão frágil Sinto a presença Que me encoraja A prosseguir Pois sei que estás Aqui Mesmo sendo assim Tão falho Nunca desistiu de mim E quando eu mesmo Não quis prosseguir Ele sempre fez questão De apostar É em mim Mesmo sendo assim Tão falho Nunca desistiu de mim E quando eu pensei Que era o fim Ele sussurrou baixinho Filho, estou aqui No coração falho Inúmeros defeitos Sei que dou trabalho e que não sou perfeito Já cheguei até pensar Tantas vezes em parar É que toda vez que eu fico tão frágil Sinto a presença que me encoraja A prosseguir Pois sei que estás aqui Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu pensei que era Ele se usou baixinho Filho, estou aqui O que será que o Senhor viu em mim? O que te fez em mim tanto insistir? Eu não mereço nada Só sei que não sei mais Viver sem ti O que será que o Senhor viu em mim? O que te fez em mim tanto insistir? Eu não mereço nada Só sei que não sei mais Viver sem ti Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo sendo assim Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu pensei que era o fim Ele sussurrou baixinho Filho, estou aqui Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu pensei que era o fim Ele sussurrou baixinho Filho, estou aqui Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo sendo assim Mesmo sendo assim Tão falho, nunca desistiu de mim E quando eu pensei que era o fim Ele sussurrou baixinho Filho, estou aqui E quando eu pensei que era o fim Preciso confiar Nas palavras do mestre Ele veio e venceu E o próximo a vencer aqui pode ser eu Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver, estarei no seu abraço Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas Expulsarei o mal como um fé Caminharei sobre as palavras que disser Se eu confiar nas palavras do Salvador Não importa o que o homem falou Se por acaso me diminuiu Foram só palavras, não me definiu Quem me chamou de filho foi o Criador Quem disse que eu podia ir Sobre a morte triunfou Foi Ele quem me chamou Se eu confiar Se eu confiar Foi Ele quem me chamou Tão triste é o homem que confia em seu próprio braço Senhor, enquanto eu viver Estarei no teu abraço Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas Expulsarei o mal com minha fé Expulsarei o mal com minha fé Expulsarei o mal com minha fé Quem me chamou Quem me chamou Quem disse que eu podia ir Sobre a morte triunfou Sobre a morte triunfou Foi ele quem me chamou Por fora esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro há uma grita querendo parar Quem te vê não imagina Pensa que é só alegria, mas não sente a dor De um coração a sangrar São tantas as batalhas para enfrentar Às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos, mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado Se não fosse ele Sua história teria acabado Eu já tinha morrido Se não fosse ele Se não fosse ele Quem te vê com esse sorriso Quem te vê com esse sorriso Quem te vê com esse sorriso Se não fosse ele 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 Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse ele 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 Se ainda teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse Ele Se não fosse Ele